Música Gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos no nosso cenário de resenhas Nem acompanhou na semana passada, viu a nossa EBSA Trip Durante toda a semana eu postei os vídeos da nossa viagem Que eu fiz com algumas outras influenciadoras Através da EBSA Digital, em parceria com o Tarouba Hotel De 4 dias pra Foz do Iguaçu Pra conhecer também Paraguai e Argentina E eu esqueci de levar pra viagem um shampoo E um condicionador, um creme bacana Alguma coisa que eu goste E eu comprei na farmácia próxima do hotel Enfim, farmácia a gente não pode escolher muita coisa Em especial quando é uma farmácia de bairro Não é uma perfumaria grande, não é uma drogaria grande A gente não tem assim, tanta opção Durante a viagem, quem acompanhou viu que teve muito vento Viu que teve cataratas, teve água de cachoeira Eu lavei a cabeça na viagem todos os dias Danificou bem o meu cabelo Que já é assim, coitado, castigado, né? Porque tem química, tem tintura Enfim, chegando no Rio Eu quis logo pegar alguma coisa Em casa que desse pra salvar os fios, né? E aí eu lembrei do último produtinho que a Labela Liz me mandou Que é esse salva cabelo Falei, Jesus, esse... Vamos ver se ele realmente salva Ele tá desde ontem sem lavar Ontem eu não lavei Hoje o dia todo Porque a gente já tá no finalzinho do dia Então assim, a raiz já tá assim Super oleosa A ponta seca, 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 ó Olha só, coisa horrorosa Tanto que tá até preso, né? Pra disfarçar E eu vou tomar banho, né? Depois eu venho mais arrumadinha, né? Coloca um batomzinho na cara, minha gente Dá uma melhorada aqui no negócio Mas eu queria antes falar com vocês O que é que eu ia usar Para salvar os meus cabelos E pra ver se eu vou aprovar também Porque eu adoro Eu já falei isso aqui no canal E lá no blog também mil vezes Eu amo produtinhos assim Instantâneos, sabe? Produtinho do tipo O nome do produto aqui já diz Salva cabelo Aquilo que a gente precisa, sabe? Caramba, maltratei durante uma semana Olha só, não consegui um shampoo e um condicionador Não levei pra uma viagem Enfim, preciso dar uma caprichada realmente no cabelo Mas quero isso assim Dentro do banho, né? Não quero sair Não quero ficar horas Não quero ir no salão Quero um produtinho que faça mágica, né? Um produtinho mágico realmente Então, vou experimentar o meu salva cabelo Vamos lá? Ah, ó Ó o resultado Ó, olha só que cabelo lindo Gente, ele tá assim Extremamente macio Extremamente sedoso Ele não está escovado Tanto que assim Eu não sei se vai dar pra ver ali no espelho Da penteadeira Você vê que ele tá assim Bem enroladinho Porque a orientação da Labela Liss Que é a fabricante do salva cabelo É de que a gente não escove depois Não pranche, né? É claro que o produto Ele tem uma proteção térmica, né? Mas ele é justamente indicado Pra restaurar o cabelo que sofre esse tipo de agressão É salva cabelo Então ele é indicado Inclusive pra você passar antes da agressão E depois da agressão Pra poder restaurar o teu fio Pra poder regenerar os fios Então assim O ideal é que você não utilize O secador A chapinha Depois que você use ele Até pra você ver o resultado Realmente no teu cabelo Porque o salva cabelo Ele é indicado justamente pra isso Recuperar um cabelo danificado Ressecado Com química muito forte Cabelo emborrachado, né? Aquele que você puxa E ele Você solta Ele tá aquilo assim Tudo, né? Frizadinho É um cabelo que tá precisando muito De um tratamento assim Instantâneo De um tratamento assim De choque, né? E é isso exatamente Que o salva cabelo promete E cumpre Esse é o tipo de produto Que não vai poder faltar No meu banheiro Porque a gente pode aplicar ele Com qualquer shampoo E depois usar o salva cabelo Você pode aplicar ele Dentro do banho E terminar seu banho Com ele agindo nos fios, né? Passa, enluva o cabelo todinho A ação dele é de 3 a 5 minutos 5 minutos Cara, é muito rápido Na hora que a gente tá enxaguando Já dá pra sentir Que o cabelo tá sedoso Mas isso é uma coisa comum Quase todo creme acontece isso Na hora que você tira Então a gente tem que ver O resultado depois que seca realmente Por isso que eu esperei ele secar assim Todinho, todinho mesmo Por quê? Porque às vezes úmido O cabelo ainda fica, né? Nossa, aquilo ainda tá assim Assentado, né? E depois quando seca O cabelo continua com aquela ponta Toda espigada e tal Então assim Eu esperei ele secar todinho Ele não tem nada assim úmido Ele tá todo, todo seco mesmo Ele não é pra alisar, tá? Ele é pra salvar o fio Então assim O meu cabelo Ele já está precisando Novamente de uma progressiva A raiz dele aqui, ó Deixa eu botar ele pra trás Se eu secasse ele assim Tá vendo? Ele já começa aqui, ó A mostrar as ondinhas, ó Aqui Porque meu cabelo é enroladinho Desde a raiz Aqui atrás Ó, vocês devem estar vendo Lá no espelho Ele tá todo onduladinho Né? Então assim A franja é só pra disfarçar mesmo Mas o cabelo secou Extremamente sedoso Extremamente gostoso E assim Até visualmente Dá pra gente reparar o resultado, né? O cabelo tava extremamente Espigado mesmo Se você já usou, né? Já testou o salva cabelo também Deixa aqui nos comentários, né? O que você achou no teu cabelo Como é que ele secou Eu realmente gostei bastante Acho que o cabelo assim Secou realmente Bem tratado, né? Super regenerado, né? Super reconstruído mesmo Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando aí os vídeos Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Not this Not this Not this